Bom dia galera! Olha aí, terça-feira, dia de Ogum Patakore Ogum! E você já percebeu como a mente é poderosa, poderosíssima! Como pode mudar de uma hora pra outra toda energia, todo caminho, todo pensamento? Já percebeu que você está bem, você está bem, você encanou com uma coisa, brigou com o namorado, brigou com a namorada O que que acontece? Muda todo o seu dia, muda todo o seu dia Você já parou pra pensar que de uma hora pra outra você encanou com alguma coisa de um amigo do seu patrão, do que for E a sua vida mudou, e sua energia mudou, mas o que que é? É energia? Não! É a sua cabeça, o seu pensamento, que é bom fazer, pense coisas boas, pense na prosperidade Vai acontecer alguma coisa? Não adianta você plantar chuchu, ajoelhar e mentalizar melancia, mentalizar mamão, mentalizar e rezar 200 Vai nascer chuchu, vai nascer chuchu, mas você muda a sua energia, você muda o seu caminho, você muda o seu direcionamento E o seu dia fica muito melhor, sua energia fica muito melhor e você vive muito melhor Essa é a dica do Cigano de hoje, terça-feira, pata coreu com uma ótima semana e um beijo do Cigano